Eu não sou muito fã dos heróis diferentão desse mapa, não. Com prazer! Vou botar na sua conta! Vamos nessa! Essa é de graça! Tem problemas surgindo? Faça a sua escolha! Você parece estar com sede! Outra rodada? Outra rodada? Tem problemas surgindo? Essa é de graça! Vamos nessa! A Battle Royale! Com prazer! Faça a sua escolha! Você parece estar com sede! Vou botar na sua conta! Outra rodada? Tem problemas surgindo? Faça a sua escolha! Você parece estar com sede! Prepare-se para apanhar! Tem problemas surgindo? Outra rodada? Essa é de graça! Isso vai ser cabuleloso! Tem problemas surgindo? Outra rodada? Outra rodada? Você parece estar com sede! Agora você será extinto! Faça a sua escolha! Faça a sua escolha! Vou botar na sua conta! Faça a sua escolha! Faça a sua escolha! Você parece estar com sede! Outra rodada? Tem problemas surgindo? Outra rodada? Faça suas coisas! Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Ou com prazer. Você parece estar com sede. Outra rodada? Vamos nessa! Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Outra rodada? Tem problemas surgindo? Essa é de graça! Faça suas coisas! Outra rodada? Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Faça sua escolha. Você parece estar com sede. Força de inteligência perfeita! Tem problemas surgindo? Outra rodada? Faça sua escolha. Faça sua escolha. Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Requer mais saudade? Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Tem problemas surgindo? Eu trago o pandamônio! Eu trago o pandamônio! É quero mais saudade! Nós ouve o pedaço! Outra rodada? Você parece estar com sede. Ou com prazer. Tem problemas surgindo? Faça sua escolha. Outra rodada? Outra rodada? Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Vamos nessa. Faça sua escolha. Agora você será estímulo. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Qual é? Outra rodada? Isso vai ser cabunoso! Tem problemas surgindo? Vou botar na sua conta. Essa é de graça. Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Ou com prazer? Faça sua escolha. Outra rodada? Outra rodada? Faça sua escolha. Vamos nessa. Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Vou botar na sua conta. Tem problemas surgindo? Outra rodada? Eu trago um pantafone. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Tem problemas surgindo? Outra rodada? Eu trago um pantafone. Faça sua escolha. Vou botar na sua conta. Você parece estar com sede. Essa é de graça. Essa é de graça. Faça sua escolha. Você parece estar com sede. Outra rodada? Tem problemas surgindo? Tem problemas surgindo? Oh, com prazer. Você parece estar com sede. Outra rodada? Faça sua escolha. Quero comer. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Outra rodada? Tem problemas surgindo? Tem problemas surgindo? Outra rodada? Faça sua escolha. Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Outra rodada? Tem problemas surgindo? Vamos nessa. Essa é de graça. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Faça sua escolha. Tem problemas surgindo? Outra rodada? Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Sim, meu amigo. Faça sua escolha. Qual é o encontro? Precisa de meu auxílio? Tem problemas surgindo? Vamos nessa. Oh, com prazer. Faça sua escolha. Sim, meu amigo. Outra rodada? Há algum ferido? Claro. Você parece estar com sede. Há algum ferido? Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Você parece estar com sede. Outra rodada? Sim, meu amigo. Ah, algum ferido? Sim, meu amigo. Você parece estar com sede. Quero comer. Tem problemas surgindo? Faça sua escolha. Ah, seria bom uns itens de dano, né, velho? Tópico, superto. Tem problemas surgindo? Faça sua escolha. Há algum ferido? Outra rodada? Sim, meu amigo. Você parece estar com sede. Precisa de meu auxílio? Você parece estar com sede. Há algum ferido? Outra rodada? Faça sua escolha. Sim, meu amigo. Tem problemas surgindo? Vou botar na sua conta. Precisa de meu auxílio? Oh, com prazer. Vamos nessa. Qual é? Você parece estar com sede. Há algum ferido? Outra rodada? Precisa de meu auxílio? Faça sua escolha. Valeu. Sim. Tem problemas surgindo? Há algum ferido? Tem problemas surgindo? Qual é o incômodo? Faça sua escolha. Sim, meu amigo. Você parece estar com sede. Sim, meu amigo. Tem problemas surgindo? Precisa de meu auxílio? Sou seu certo. Outra rodada? Vou botar na sua conta. Vamos nessa. Oh, com prazer. Você parece estar com sede. Precisa de meu auxílio? Faça sua escolha. Ah, eu não vou botar na sua conta. Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Você parece estar com sede. O inventário é o incômodo? Qual é o incômodo? Sim, meu amigo. Tem problemas surgindo? Como quiser. Precisa de meu auxílio? Faça sua escolha. Sim, meu amigo. O gigante me chamou. Vou botar na sua conta. Faça sua escolha. Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Oh, com prazer. Você parece estar com sede. Essa é de graça. Prepare-se para apanhar. Qual é o incômodo? Outra rodada? Tem problemas surgindo? Precisa de meu auxílio? Faça sua escolha. Ah, eu não vou botar na sua conta. Tem problemas surgindo? Qual é o incômodo? Outra rodada? Sim. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Outra rodada? Sim. Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Qual é o incômodo? Vou botar na sua conta. Qual é o incômodo? Qual é o incômodo? Tem problemas surgindo? Tem problemas surgindo? Outra rodada? Faça sua escolha. Precisa de meu auxílio? Você parece estar com sede. Tem problemas surgindo? Sim. Você parece estar com sede. Precisa de meu auxílio? Faça sua escolha. Outra rodada? Faça sua escolha. Outra rodada? Há algum ferido? Você parece estar com sede. Há algum ferido? Tem problemas surgindo? Sim, meu amigo. Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede. Qual é o incômodo? Há algum ferido? Eu vou botar na sua очерuca. Eu não. Eu quero que a pessoa... Eu vou botar na sua casa. Eu vou botar na sua casa. Eu tenho problemas surgindo. Eu vou botar na sua casa. Sua conta Faça a sua escolha Há algum ferido? Claro Agora mesmo Outra rodada? Há algum ferido? Como quiser Você parece estar incente Tem problema surgindo? Agora você será instinto Nossa cidade está sendo atacada Faça a sua escolha Há algum ferido? Outra rodada? Sim Você parece estar incente Tem problema surgindo? Nossa cidade está sendo atacada Há algum ferido? Há algum ferido? Outra rodada? Você parece estar com sede Vou botar na sua conta Sim, meu amigo Nossas tropas estão sendo atacadas Faça a sua escolha Vamos nessa Outra rodada? Você parece estar com sede Essa é de graça Qual é o incômodo? Eu trago pantamônio Tem problema surgindo? Precisa de uma Você parece estar com sede Tem problema surgindo? Vou botar na sua conta Precisa de uma Precisa de uma Outra rodada? Faça a sua escolha Faça a sua escolha Faça a sua escolha Sim, meu amigo Você parece estar com sede Outra rodada? Precisa de uma Tem problema surgindo? Qual é o incômodo? Tem problema surgindo? Precisa de um Meu auxílio? Faça a sua escolha Essa é de graça Há algum ferido? Vamos pegar um Outra rodada? Sim, meu amigo Outra rodada? Precisamos de mais um Você parece estar com sede Eu espero Faça a sua escolha Vamos nessa Há algum ferido? Problema surgindo? Precisa de um Meu auxílio? Não demore Tento é Mano Sim Você parece estar com sede Ou botar na sua conta Outra rodada? Não Precisa de um Meu auxílio? Faça a sua escolha Foi o único Capaz de divulgar Essa é de graça Porque a gente está Fazendo uma versão Com 12 players Sim Parece estar com sede Ah, estou de ferido Outra rodada? Qual é o Incômodo? Tem problema surgindo? Sim Você parece estar com sede Precisa de meu auxílio? Você parece estar com sede Qual é o Incômodo? Outra rodada? Há algum ferido? Sim Tem problema surgindo? Faça a sua escolha Outra rodada? Vamos nessa Oh, com prazer Faça a sua escolha Você parece estar com sede Você parece estar com sede Você parece estar com sede Tem problema surgindo? Faça sua escolha Você parece estar com sede Outra rodada Você parece estar com sede Tem problemas surgindo? Qual é? Faça sua escolha Essa é de graça Outra rodada Nossas tropas estão sendo atacadas Outra rodada Você parece estar com sede Tem problemas surgindo? Você parece estar com sede Faça sua escolha Tem problemas surgindo? Outra rodada Tem problemas surgindo? Oh, com prazer Vamos nessa Vou botar na sua conta Vou botar na sua conta Faça sua escolha Você parece estar com sede Outra rodada Faça sua escolha Faça sua escolha Você parece estar com sede Outra rodada Essa é de graça Tem problemas surgindo? Outra rodada Faça sua escolha Tem problemas surgindo? Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Oh, com prazer Vou botar na sua conta Você parece estar com sede Você parece estar com sede Você parece estar com sede Outra rodada Faça sua escolha Faça sua escolha Outra rodada Faça sua escolha Você parece estar com sede Você parece estar com sede Faça sua escolha Faça sua escolha O inventário está Outra rodada Você parece estar com sede Você parece estar com sede Faça sua escolha Faça sua escolha Outra rodada Tem problemas surgindo? Tem problemas surgindo? Tem problemas surgindo? As pessoas estão sendo atacadas Outras tropas estão sendo atacadas Você parece estar com sede mudde Eu não venho Para glorio Form dalla marinha Outra rodada? Outra rodada? Tem problema surgindo? Você parece estar com sede. Claro. Faça sua escolha. Vamos nessa. Outra rodada? Você parece estar com sede. Já acordei. Já acordei. Faça sua escolha. Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Ou ou assim? Você parece estar com sede. Faça sua escolha. Outra rodada? Você parece estar com sede. Tem problema surgindo? Faça sua escolha. Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Sim. Coitamos dessa. Remordem mais segurais. Tem problema surgindo? Foi parede. Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Onde devo atacar? Agora mesmo. Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Você parece estar com sede. Tem problema surgindo? Eu sou parede. Eu sou parede. Eu sou parede. Eu sou parede. É muito importante. Eu sou parede. Eu sou parede. Eu sou parede. Vamos nessa. Outra rodada? Você parece estar com sede. Mas eu escolhi. Ou ou. Com prazer. Outra rodada? Tem problema surgindo? E você parece estar com sede. Você acha que é mais de magia? Tem problema sutilo? Outra rodada? Essa é de graça. Faça sua escolha. Vou botar na sua conta. Você parece estar com sede. Outra rodada? Tem problema surgindo? Outra rodada? Você parece estar com sede. Vamos nessa. Faça sua escolha. Tem problema surgindo? Você parece estar com sede. Outra rodada? Pode falar. Tem problema surgindo? Oh, com prazer. Oh, com prazer. Faça sua escolha. Tem problema surgindo? Ah, qual é o chamado de água? Faça sua escolha. Tem uma olhada na sua conta. Outra rodada? Você parece estar com sede. Você parece estar com sede. Tem problema surgindo? Vamos nessa. Isso vai ser tabuloso. Essa é de graça. Outra rodada? Você parece estar com sede. Mais uma vez, sabe? Você parece estar com sede. Algum problema? Você parece estar com sede. Nossas tropas estão sendo atacadas. Faça sua escolha. Essa é de graça. Precisa de ajuda? Outra rodada? Tem problema surgindo? Você parece estar com sede. Como vai ser, sabe? Outra rodada? Faça sua escolha. Vou botar na sua conta. Vamos nessa. Oh, com prazer. Oh, com prazer. Vamos nessa. Vamos nessa. Isso vai ser tabuloso. Vamos nessa. Isso vai ser tabuloso. Como vai ser? Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Isso vai ser tabuloso. Vamos nessa. Ah, com isso. Tem problema surgindo? Não é o chamado... Tem problema surgindo? Tem problema surgindo? Vou botar na sua conta. Oh, com prazer. Essa é de graça. Vamos nessa. Vamos nessa. Oh, com prazer. Vou botar na sua conta. Você parece estar com sede. Estamos sendo invadidos. Outra rodada. Essa é de graça. Faça sua escolha. Essa é de graça. Vamos nessa. Vou botar na sua conta. Oh, com prazer. Oh, com prazer. Vamos nessa. Vamos nessa. Vou botar na sua conta. Essa é de graça. O Draco tem problema surgindo? A minha força é surta. Você parece estar com sede. Em nome de Nortracismo. Prepare-se para apanhar. Faça sua escolha. Outra rodada. Essa é de graça. Você parece estar com sede. Outra rodada. Vou botar na sua conta. Faça sua escolha. Quando o ciclo começa a fechar, vira uma loucura, velho. Cacete, velho. Essa foi loucura, velho. Quando vocês estavam no 1x1 sincero, eu só fiquei no meu cantinho. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.